Gente, hoje eu vou estar mostrando a vocês como está preparando o canteiro no chão. Aqui eu já comecei aqui, meu povo, a preparar o canteiro. Eu retirei toda a terra que tinha aqui no antigo canteiro, retirei tudo, porque a terra que fica do canteiro que a gente canta primeiro, fica com muita raiz, gente, aqui ó. Aí essa terra aqui, ela fica com bastante raízes. Aí eu retirei ela todinha, coloquei novamente folha seca. Primeiramente eu tirei a terra e coloquei a folha seca. Agora eu vou estar cobrindo essa folha seca aqui com a terra misturada com a cama do aviário, das galinhas. Aqui no sítio tem um aviário aqui, gente. Ali eu peguei nesse instante, essa aqui é a qualidade da terra de lá. Ela é misturada com folha seca. Só que essa folha seca aqui, ela já está bem degradada. E aqui também tem a cama da galinha, né? É, esterco, né, amor? O esterco da galinha, é. E está misturada aqui também. Aí isso vai ajudar bastante a fazer uma terra fértil para o canteiro de chão. Agora eu vou estar colocando lá, cobrindo as folhas, essa terra aqui. Vamos lá. Bom, gente, aqui ó, como vocês estão vendo aqui, como é que eu vou fazer aqui. Agora eu vou estar fazendo uma camada com essa terra preta aqui. Essa terra aqui, ela é rica em nutrientes. Aí eu vou estar fazendo uma camada. Após essa camada aqui, meu povo, eu vou estar colocando o adubo orgânico aqui para estar finalizando. Eu vou estar mostrando a vocês passo a passo aqui. É bem fácil. Esse sistema aqui, ele pode ser usado também, não somente para o canteiro de chão, mas o canteiro suspenso também. É a mesma coisa, é uma técnica aqui que eu estou utilizando aqui no sítio faz tempo já. E está dando resultado excelente, né, amor? Sim. Aqui no caso aqui, a gente vai estar colocando cebolinhas nesse canteiro aqui. Mas você pode estar utilizando qualquer hortaliça, tomate, pimenta, pimentão. E aí vai depender do que você vai querer cultivar, né, no canteiro. Isso aqui é ideal para qualquer tipo de hortaliça. Olha a cor dessa terra, meu povo, aqui, ó. O que está mostrando a vocês mais perto? Todas as terras estão molhadas, gente. Elas estão bem molhadas. Olha a cor dela. Diferença, né, amor? Dá para ver de longe, né? É, é bem clara a que estava no canteiro, né? Porque essa daqui, ela já está... A ideal viária é bem pretinha. É, aquela terra ali, ela já está pobre e não preenche. Essa aqui está rica. Está muito fraca, né? É, está forte. Nós estamos terminando aqui, gente. Aputando a terra. Que só um carrinho de mão cheio ele dá. Olha. Está vendo aqui. O importante é que cubra bem a camada da folha. Para ajudar na decomposição dessa folha seca ainda mais. Com o tempo, quando a gente for fazer uma nova, uma nova, como é que se diz? Preparar uma nova terra para o canteiro aqui. Essa folha aqui já está toda degradada, gente, tá? Mais ou menos igual essa terra aqui, ó. Sem virada a dúvida, né? É, somente raiz e algum resto de arena e terra, né? Tem que ficar a terra lavada mesmo e sem nutrientes aí. No meio aqui, gente. Mais um pouco aqui. A cebolinha vai ficar bem forte, pegar bem rápido, né, moço? Canteiro aqui, a gente pode ficar fazendo coquetes de hortaliça. Coisa de flor, polvo, a mesma coisa. Alface, né? É. Terra boa para colocar tudo de hortaliça. Só lembrando, gente, que aqui eu estou apenas preparando o canteiro para fazer o plantio. O ideal é a gente passar mais ou menos uma semana, aguando, o preparado aqui que eu fiz para o canteiro. A gente passando uma semana, aguando, dependendo do seu esterco, pode ser até antes de uma semana, né, moço? É. Se o esterco estiver bem curtido, você já pode estar fazendo um plantio. Mas caso o esterco não estiver muito curtido, mais ou menos uns 30 dias para o esterco estar curtido. Aí a gente prepara aqui o canteiro e já vai plantando logo, se o adubo estiver preparado. Então aqui eu vou estar preparando aqui, vou estar passando alguns dias para estar fazendo um plantio aqui. Por causa aqui a gente vai estar plantando só a cebolinha, né, moço? É. Essa cebolinha aqui. O canal tem um vídeo ensinando como plantar a cebolinha passo a passo. Cebolinha, metade cheio. Pronto, meu povo. Terminei aqui. Está colocando a terra... A terra da cama das galinhas. Agora eu vou estar preparando aqui o adubo orgânico para estar colocando por cima. Gente, agora eu vou... Após ter colocado a terra preta, eu vou estar colocando agora... É um elemento essencial que a gente deve estar utilizando em canteiros feitos no chão. É a cinza. Aqui eu vou estar colocando a cinza aqui. A cinza vai ajudar tanto a dar nutriente para as plantas, como está eliminando e afastando pragas e insetos. A principal praga que atinge os canteiros do chão, as hortas, são as formigas. A gente colocando a cinza, após a gente colocar a camada de folhas, aí colocar a camada de terra, terra preta, a terra que eu utilizei é uma terra e que nutriente a terra lá da cama das galinhas, lá do alviário. Agora eu vou estar colocando a cinza, para estar proteger nesse solo aqui e não criar formigueira aqui. somente uma camada a gente coloca assim. No caso aqui, gente, é cinza de madeira. Não é ideal estar colocando a cinza de churrasqueiro, porque ela pode ter gordura. Coloquei a camada de cinza, somente uma camada leve. Agora eu vou estar colocando o adubo orgânico. Esse adubo aqui é totalmente orgânico, ele está curtido já. Então, gente, após esse adubo estar curtido, a gente já pode estar fazendo o plantio aqui, após uma semana, a gente fica regando o adubo aqui no local. Após uma semana, a gente já pode estar fazendo o plantio de hortaliças aqui. No caso, se o seu adubo ainda não tiver curtido os 30 dias, o ideal é 30 dias, você pode estar utilizando aqui no canteiro mesmo ele, e deixando ele curtir aqui, já preparado. Mas, acontece que você vai adiantar o plantio da hortaliça. Você vai esperar mais ou menos mais de 15 dias para estar fazendo esse plantio da hortaliça. É o período em que o adubo vai curtindo aqui no próprio canteiro do chão. No caso, o meu aqui já está curtido, eu vou estar utilizando, colocando ele aqui, ficar regando ele. É importante a gente ficar regando ele até o plantio. Aí a gente faz o plantio, após fazer todo esse processo. Eu vou estar colocando aqui. Esse adubo aqui é um NPK, gente. Ele é totalmente orgânico. No canal tem um vídeo mostrando passo a passo como a gente faz esse adubo aqui. Ele aqui está 10 por 10. 10, 10, 10. Deixa eu me PK aqui. Ele é ideal para estar fazendo o plantio de hortaliças. Aqui, gente. O adubo aqui é rico em nutrientes. Tem todos os ingredientes, os preparos passo a passo. Lá no vídeo que eu preparei. Especialmente preparando a adubo orgânico. Olha a qualidade desse adubo, meu povo. Ele aqui está no ponto ideal para estar utilizando ele. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Após uma semana eu vou estar fazendo sutil. Vamos lá. 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 Vamos lá.